A absoluta certeza é que meu inscrito teve muita sorte dentro do Anime Defenders. Como vocês sabem, saiu aqui o novo exclusivo Wish, o exclusivo desejo, digamos assim, no qual você consegue estar coletando aqui o Dark Sovereign, beleza? Sei lá se é assim que se fala. Mas a gente tem aí 0.30% de chance de estar coletando, claro, com o Divine Wish, e a gente também tem aqui o Wish normal, e aí já decai pra 0.10% de chance. E galera, esse personagem aqui é um meta, tá bom? E a gente vai estar testando hoje na conta do inscrito. Só que como eu vou mostrar pra vocês primeiro a tier list de como tá indo esse personagem? Bom, estamos aqui na tier list do site Fandom, na Wiki, e vocês podem perceber aqui que temos metra de Infinity. Vocês podem ver que temos aqui o Radiante, o Solar, e bem, eu não levo essa tier list como 100%, ok? Mas temos aqui o Dark Reveniment, é uma meta unidade. E vocês podem estar vendo ali os espíritos recomendados pra você ter, e até mesmo as traits, né? Literalmente é um personagem meta ground, que pode estar te ajudando muito no leaderboard do mundo de Atenis, ok? Lá vai ser incrível. E também temos uma outra tier list também, é, baseada, é, nessa atualização. Temos grandes personagens híbridos e grandes personagens ground. Fandom tá aqui, porque querendo ou não, ele é um suporte maravilhoso, mas o que importa é você pegar o leaderboard do mundo de Atenis com esse personagem, que com certeza vai te ajudar. E eu quero ver muito como que vai funcionar. E de quebra, né, já ajudo vocês aí na tier list, maravilhoso. Inclusive, reparem aí na minha quantidade de gemas, eu iniciei essa atualização com 2 milhões e estou com 500 mil. Não foi uma atualização barata, né, digamos assim. Inclusive, eu preciso estar trazendo os meus personagens do outro mundo pra cá. E também dar uma limpada no meu inventário, né? Não, já dá essa ligada aqui na conta dele. Olhem só, meu amigo! Olhem só isso aqui, galera. O cara, literalmente, tem um All Might com o Brawl. Já aumenta um pouco o dano. Já é sensacional, ok? Nossa senhora, que forte! Meu Deus do céu! E aí já tem outra aqui... Nossa, que tristeza, veio com experiência! Nossa! Mano, o cara tem outra aqui com o Brawl. Que isso? Rapaz! Que isso? Que isso? Que isso, 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 que isso? O cara é muito forte, mano! Pô! Eu fiquei até coisa aqui agora. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, o personagem está aqui em 85 o level dele, ok? Está de All Might, está com A+, S1 no Kudal, muito bom, ataque speed sensacional. E está aqui com A- também, beleza? Light Spirit, eu não sei o que o Light Spirit faz. Vamos ver, eu não lembro. Light Spirit, reduz o upgrade. Ah, mano, que isso? Ah, ele não tem nenhum espírito, irmão. Só que quem farmou muito o portal tem um monte de espírito, essa é verdade. Ou ele também gastou, né? Nos outros personagens, não sei. Obviamente eu vou lá no mundo de Atenis, né? Para a gente estar testando esse boneco. Mas, eu vou estar levando o farm. Pô, aí, irmão, vou estar colocando o farmzinho aqui para nós. Bom, já cheguei aqui no mundo de Atenis. E, literalmente, já observo que o inscrito tem o 3x. Isso foi muito importante, né? Para dizer a verdade. Deixa eu estar coletando e eu já vou estar coletando aqui o personagem já. De primeira, já toma. Boom. Já está... Eita, priola! Que isso, mano? O ataque dele é muito louco. 3.4 segundos de ataque speed. Ok. Vocês podem estar vendo que o personagem é realmente, assim... É bem diferenciado, né? Que ele está matando tudo muito rápido. Muito rápido. Está 2.500, cara. Nice. Deixa eu estar vendendo ele. Porque eu quero estar colocando ele mais na frente. E por que eu vim nesse mapa? Porque esse mapa aqui é bonitão, ok? Os preços dele estão diferenciados. Ele está dando aqui 11k. 3.4 segundos de ataque. Meu bizarro, né? Inclusive, se liga aqui a diferença com o Shadow Dragon. Bom, ele está com Brawler, né? Ele ganha... Está com 10k a mais de damage por conta da kill. Faz nem diferença, né? Personagem com 2 passivos. Meu bizarro. E o Aoi dele é até interessante, pô. O Aoi é grande aqui. Maior que o do Demon Lord, se eu não estou enganado. E bom, vamos estar dando aqui os upgrades. E agora ele vai estar trocando de ataque. Já toma. Ele vai dando vários gits, ó. Se você for perceber. O Aoi dele é interessante. Vamos estar dando aqui o upgrade. Atomic. Já vem para essa Aoi iconic que eu não curto muito, não. Mas é beleza. E ele é um personagem Ground. Então, ele vai estar dando mais dano nesses personagens aqui, ó. Chega a ser interessante. Opa! Tank Enemics. Tank Enemics. Estou com muito damage. Não importa. Vamos ver. Vamos estar trocando aqui. Ó, agora ele... Nossa! É o Aoi. Mano, eu amo o personagem Fua Aoi. É a melhor coisa que existe dentro do jogo. E bom, ele está pegando aqui 5.7 segundos de ataque. Vamos estar trocando agora. E já aumenta aqui o Aoi dele. Hum, o bonecão é o Fua Aoi. Eu acho que todos os personagens dessa atualização é Fua Aoi, né? O Poseidão é literalmente a mesma coisa, se eu não estou enganado. Pronto, vamos estar colocando aqui mais upgrade. E supostamente a gente ganhou aqui o Dark Atômica. Oh! Ele tem uma ativa. O que ela deve fazer? Será que tem na Wiki? Se liga, essa ativa aqui é meio bizarra, tá? Porque ela dá 30 vezes mais de damage na área. 30! 30 vezes mais damage na área. Surreal, né? É bizarro. Ok? Meu Deus. Mano, é 30 vezes mais damage. É surreal. Isso aqui a gente só vai ver lá no F60, né? Eu vou esperar até o F60 pra gente utilizar isso. Pra gente estiver quase morrendo, a gente... Se liga, estamos chegando aqui no momento bem tenso da partida. Inclusive, eu vou estar fazendo isso. Nossa, mano, ele tem um stun ali. Teve alguma coisa com o stun. Ficou congelado. Inclusive, deixa eu estar utilizando isso aqui. Beleza. Olha o stunzinho aqui. Bem da hora. Inclusive, eu poderia até utilizar o Poseidon. Porque eu também quero ver os personagens se juntando mais, né? E aí que é interessante também. Olha só. Pronto. Agora a gente tem um time interessante, digamos assim. A gente vai conseguir juntar os personagens. Que é o que mais importa pra mim. Bem, normalmente essa é a wave que eu morro. Só que, pelo visto... O carinha é muito forte. Tudo bem. Shadow, né? Shadow Dragon também é muito apelão. Não tem como. Eu quero que os personagens venham com mais vida. Bom, se liga. Agora está começando a ultrapassar os personagens. Ok? Eu acho. Vamos ver se vai passar. Não, acho que vai morrer. Está passando o carinha rápido, mas morreu. Bom, estou com 3 bilhões de damage. Vou estar utilizando logo esse negócio aqui. E pronto. Olha só. Está desaparecendo tudo. Ok. Desapareceu tudo que estava aqui dentro, galera. E o cooldown é bem baixo. Mano. Fundeu pra dar uma limpada bonita nos personagens, né? Acho que isso aqui mesmo é mais pro final, talvez. Mano, o cara está com 4 bilhões de vida. Que dano. Está aqui na partida. Já bati o recorde aqui. Nossa senhora. Cara, é muito apelão esse boneco. Que personagem forte pra cá. Esse aqui vai pegar top global, galera. Com certeza absoluta. E olhem só. Eu estou vendo aqui o inscrito. E ele está equipado aqui. Ele foi top 500 global na Season 2 do Infinity. Caraca. Acho que ele deve ter feito alguma trade, né? Ele não está com o personagem aqui. Na verdade, o personagem não vai aparecer aqui, né? Só lá no mundo 1. Deixa eu estar vendo aqui se ele tem algum... Ah, mano. Acho que não tem, não. Feito trade. Acho que ele fez... Aí ele não está mais com o personagem. Mano, ele tem... Olha só esse aqui. Ele fez trade, mano. Que loucura. Isso aqui é bizarro. O cara tem dois Dragon Wizard. Parece um misto mesmo. Bem, galera. Se liga que interessante. Estou aqui com o inscrito. Ele vai estar tirando print. Agora eu vou poder fazer esse negócio aqui, galera. Coisa linda. Falta só mil, mano. Para pegar esse personagem. Imagina se vem Shine. Pô, eu vou ser o cara mais feliz desse mundo. O problema é as minhas gemas, cara. Precisa estar acabando. Eu estou com preguiça de farmar. Não, galera. Não é possível. Eu tentei coletar o Shine. Tá bom. Mas, infelizmente, eu não consegui. Tem um cara aqui pulando, mano. Deve ser inscrito. Certeza. Mas, enfim. Mais um personagem ground para a gente. Que é o importante. Ah, mano. Como eu criei um secreto do Shine. Pô, você fica felizão. Aquela que me pede e o Shine não ajuda em nada no final. Para dizer a verdade, meu amigo. Pô, tristeza. Mas, bem. Tá aqui, galera. Mais um personagem dessa atualização. E agora, acabou. Eu não giro mais nada. Nada, nada, nada. Não aguento mais girar. Já perdi muita coisa nessa atualização. Minhas gemas fosse tudo embora, ok? Essa é a verdade. Trait também. Eu vou esperar aqui o 2x. Para a gente estar conseguindo roletar. Porque, mano. Eu tinha 2k de Trait. Estou com 500 agora. Beleza, porque tem esse negócio de luck. A gente fica querendo pegar o Mind. E dá uma complicada às vezes. Mas, não tem problema. O que eu tenho que focar agora? É tentar pegar a Rainbow. Ah, é. E, inclusive, eu tenho que pegar mais isso aqui, ó. Eu tenho que pegar isso aqui secreto. Para eu poder levar meus secretos lá para o outro mundo. Aí, eu tenho que estar colocando aqui a unidade. E utilizar. Só que eu não sei se isso aqui vai funcionar para toda hora. Vou fazer isso aqui agora, não. Aqui, aqui, aqui. Ah, only one, only unidade. Ah, vou utilizar aqui. Vou aqui com carinha. Vamos ver se a gente pega esta Rainbow. Eu preciso de uma. Porque ainda não evoluiu meu Poseidon. Mano, o cara tem mais level do que eu. Mano, é o carinha que tem que colocar 2x. Não sou eu, não. Olha só aqui. Está aparecendo para mim. Ele está falando que sou eu. Agora que eu vi que o cara usou aqui o Jump. Basicamente, estamos na Wave 15. O cara não aceitou que ele é o Host ainda. Bom, ah. Achei que era GG, mano. Vamos lá, gente. Pronto, agora foi. Vamos ver se a gente vai conseguir a Rainbow. Eu preciso de 3, 4, 5. São 5. Estou com 4. Vamos ver se eu vou ter sorte nessa aqui. Um inscrito falando que já viu esse nome em algum lugar. Mas não sabe onde. É, irmão. Você caiu com Content Crater. O inscrito falou que tem farm AFK, mano. No torre. Eu vou ver esse farmzão aí. Ainda mais agora que eu tenho 3x. O pé que eu tinha que fazer em todas as contas, né? Não sei se eu vou estar conseguindo. O inscrito falou que só se tocou depois que eu uso o óculos. F. Não veio a Rainbow. É, mais algumas horas aí fazendo challenge, né? 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 O que é isso?